Olá amiguinhos, eu sou vocês, e depois de fazer mais um vídeo, o vídeo está fazendo 5kg de slime fome, gente, é muita cola, muita bolinha de sopor, eu tenho um sacão de bolinha de sopor, e eu tenho 5 litros aqui de cola, e nesse slime eu vou usar espuma e creme. Gente, eu quero fazer uma bola depois que ela estiver pronta, e eu espero que ela fique mais ou menos desse tamanho, por causa que eu vou usar 5 litros de cola e muita bolinha de sopor. Então vai ser a slime que tem mais bolinha de sopor, não, não vai ser a maior, não vai ser a que mais tem bolinha de sopor, mas vai ser muito legal, gente, então vamos lá, vai ser a maior slime que eu já fiz na minha vida, foi, certo. Então gente, vamos começar a colocar a cola, vou tirar as cores aqui, vou colocar, e eu vou colorir ela, e eu vou colorir de azul, mas eu vou misturar 3 corantes, que é o verde mar, o azul e o turquesa, que eu acho que vai ficar bem lindo. Vamos começar com a primeira cola, eu estou usando a Klex, né, como assim, vou deixar ela escorrendo aqui, e a gente vai colocando a litra. Vamos para o segundo litro de cola, meu Deus. Gente, me contem nos comentários qual é a cola preferida de vocês que podem ler. As minhas preferidas são a Klex e a Koala. Nossa, a Koala é muito boa, e ela é tipo 5 reais, 500 gramas. Indico muito, gente, sério. Ela é muito boa. Vamos deixar ela escorrendo, né, que a gente não desperdiçou nada aqui nesse canal. Vamos para o terceiro. Gente, lembra que eu fiz a exame de 4 quilos? E é disso. Bons tempos, bons tempos. Agora vamos deixar ela escorrer. E vamos para o quarto tubo. Tubo? É tubo? Acho que é tubo. E, gente, todos os vídeos eu vou falar sem comentários que são dúvidas de slime, como fazer slides. Então, tipo, esse vídeo eu não vou falar, mas o vídeo... Vou me ver se é próximo. Nos próximos vídeos eu vou falar sem comentários de dúvidas sobre slime. Então comenta aí as dúvidas que você tem sobre slime que eu vou comentar. Aí eu vou falar a pessoa e o que ela perguntou. Aí eu vou responder. Vamos para a espuma. Eu vou usar... Vou usando também. Eu acho. Deixa eu ver seca o que eu vou usar. Eu vou secando. Jesus. Que lindo. Pronto. Agora vamos mexer. Eu vou tentar fazer bem rapidinho esse slime. Mas que é muita coisa. Que lindo. Que imagem maravilhosa. Eu vou colocar o corante agora. Aí depois a gente mexe mais. Eu vou usar três, como eu disse, né? Eu vou usar um pouquinho esse turquize. Vou usar o azul. Royale. Não sei. Eu não sei como que faz o negócio. Mas eu vou usar esse. Eu já usei bastante no canal. E eu vou usar o verde mar. Eu vou usar bem pouco por causa desse aqui, ó. Ele é raro. Pronto. Aí a gente vai vendo se a gente tem que colocar mais ou não. Quero bem clarinho. Eu não quero... Ai, que lindo. Gente, o que é isso? Olha isso. Eu nunca cheguei num ponto assim de cor. Ó. Olha. Que coisa maravilhosa. Ai, gente. Eu vou ficar com tanta dó de misturar. Com as bolinhas. Porque assim ela pode ficar perfeita. E as bolinhas mudam tudo. É muito cansativo fazer isso aí, um gigante. Aja braço. Dá, tá. Eu já tinha esquecido, ó. De colocar isso aqui. E todo mundo pergunta o que é isso. É uma alergia na mão que eu não posso ter contato com o slime. Então por isso eu coloco os meus dedos. E eu já tô ativando a slime. Gente, acho que a gente vai mexer com a mão. E gente, a slime fica com muita... A textura fica muito melhor mexendo com a mão. Então eu indico mais mexer com a mão. E não é nojento. É legal, né? Mas tem gente que acha nojento. Mas eu não acho não. Acho legal, entendeu? Faz parte, essa parte de fazer slime. E é normal. Ela tem que ficar um pouco mais mole, né? Pra colocar a bolinha. Porque senão a bolinha fica... Saiu. Até quando vocês forem fazer... Forar um slime, deixa a slime um pouco mais mole, tá? Colocar as bolinhas. Parece que essa slime é gigante. Mas ela na verdade não é não. Tipo, gigante ela é. Mas ela não é aquelas cores. Minha blusa. Isso que dá, gente. Entendeu? Todo vídeo de slime. A minha blusa não sai. Sai suja. Olha, gente. Essa parte já deu liga. E aí eu vou dar uma parte pro fornato. Que perto de casa. E aí eu acho que... Porque é muito legal isso, né, gente? Mas é muito slime pra eu ficar. E eu não vou ficar brincando toda hora com ela. Então eu vou dar um pouco pra eles. Aí eu vou também... Dar um pouco pra minhas amigas. Eu vou vender também na minha escola. Fazer um monte de coisa com ela. Mas que eu vou ficar só com um pedacinho assim. Gente! Depois de muito tempo. Eu consegui ativar ela. Ela ficou muito boa. Ó. Ela estica muito. E agora eu vou colocar as bolinhas. Eu tô com muita dor por causa que ela tá muito boa. Sério. Olha, ela tá clique. Clique. Gente, ela tá clique. Ela estica muito. Faz bobo pops. Gente, ela tá muito boa. E ela tá muito macia. Olha isso. Ai, gente. Ela tá perfeita. Sério. Com o melhor do que 10 quilos. Mas vamos lá, né, gente? A gente tem que misturar, né? Então, lá. Eu vou abrir sacão. Gigantão. Gente, aqui diz que tem 18 litros. Eu não sei se é verdade. Mas aqui, tá dizendo. Então, eu vou misturar 18 litros com 5 litros de slime. E eu tenho 5 litros e meio, né? Mas vamos lá. Bom, gente. Ó. Estou com a slime. Jesus. Que coisa. A slime. E a bolinha. Agora vamos abrir ela. Gente, eu também preciso abrir esse negócio. Porque assim, ele é muito grandinho. Eu quero colocar bastante. Ai, meu Deus. Vou colocar a pôr já no pé de um pouquinho. E elas são brancas mesmo. Tem colorida, mas escolhi branca. Então, eu quero... Gente, eu também preciso abrir esse negócio. Porque assim, ele é muito grandinho. Eu quero colocar bastante. Ai, meu Deus. Vou colocar a pôr já no pé de um pouquinho. E elas são brancas mesmo. Tem colorida, mas escolhi branca. Então, eu quero cobrir. Peraí, peraí, peraí. Meu Deus. Que coisa gostosa. Olha isso. A gente vai colocando aos poucos. Primeiro eu vou cobrir elas. Ai, eu vou te colocar mais depois. Gente, olha isso. Tô colocando muita bolinha em umas lágrimas de 5 litros. É muita coisa. E eu acho que vai ficar muito legal. Gente, eu acho que tá bom. Aí, vamos ver. Eu já tô colocando aos poucos, né? Meu Deus. Gente, tô impressionada. Tá parecendo neve. Meu Deus. Ah! Olha. Gente, eu vou tirar todo o excesso aqui. Tem muita bolinha aqui ainda, né? Para ser misturada. Meu Deus. Ela tá ficando muito boa. Olha o tamanho, gente. Ela tá duplicando muito de tamanho. Caraca, gente. Eu nunca fiz um exame tão gigante assim. Ah! Tô muito feliz. Ah, eu gosto dela assim, ó. Nessa consistência. Tem muita exame ainda pra ser misturada. Tem muita bolinha também. Gente, hein? Misturei tudo aqui. Eu vou colocar mais. Mas olha isso. Eu queria deixar assim. Mas pra fazer aquela bola, precisa colocar mais. Então, eu vou colocar mais. Ah! Meu Deus. Pronto. Cheio. Caraca, gente. É muito relaxante. Cheio que eu entendi. Ai, tá ligado em tudo. Meu Deus. Muito bem. Jesus. Gente, ela aumentou muito esse tamanho. Ai, tripicou. Sei lá, gente. Gente. Eu sei que ela aumentou muito. Vou colocar mais. Vou colocar mais. Pronto. Eu não vou colocar mais aqui. O que é isso? Vou colocar. Relaxa. Espera. Cara, isso aqui é muito relaxante. Não tá entendendo. Meu Deus. Tá parecendo muito moderno. Será que tem muita bolinha? Gente Olha o resultado Dela Ela tem muito clique Olha Faz muito bobo tops E olha eu vou fazer um SNR Dela pra vocês Então Bate 2 2 3 1 2 2 3 5 5 6 7 10 10 11 12 Então, gente, ó Ela tá checando muito Ela faz muito Bobo Pops E ela é Crick Ela ficou muito boa, gente, sério E ela ficou muito de tamanho Vocês não estão entendendo Ela ficou muito grande Agora nós vamos colocar na mesa Gente Olha isso Eu tô chegando aqui Esse negócio corta Eu tô tentando tirar É muito grande Puxa Gente, eu vou tentar fazer uma Boa, não vai Dar assim pelas câmeras Mas vamos tentar Então, amiguinhos, ó Foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixem nos comentários Se vocês querem mais lá no Gigantes E se vocês querem, deixem muito like Nesse vídeo E, gente, não esqueçam de fazer perguntas Aí nos comentários Para eu responder nos próximos vídeos Então, beijo Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri